ó vamos lá deixa eu fazer um teste aqui velho cara salve salve pra você que tá conectado eu vou tirar esse que fica ainda não sei como velho eu tô tentando agora eu vou tentar você viu que eu falo até baixo ó o caroço filho caroço do mmf procura lá a foto dele eu ainda não fui lá no vídeo dele que eu tô tentando fazer tudo ao vivo na hora que eu ligar aqui igual a televisão nunca mais vou desligar então bom domingo pra você que tá conectado já tô aqui se rolar entrega eu saio louco quantas horas aí produção então tá deixa eu mostrar pra vocês esse aplicativo aqui ó ele espelha o celular na tela então daqui a uns dias nós vamos jogar free fire e o aplicativo é esse cadê é esse aqui ó tá esse aqui é esse aqui ó a power mirror e o streamlabs é o que eu vou fazer tem o zelo e tem esse aqui e esse aqui eu apaguei eu apaguei tudo então acompanhei vamos ver até onde que o celular consegue filmar e que é mais tô igual togura agora togura usa um apple x11 pra filmar então agora vou filmar em alta qualidade com o celular que o meu irmão me emprestou um motorola não sei que lá a imagem boa mas eu não sei o que eu tô arrumando com o áudio então agora ó eu vou conectar o usb ali ó porque o wi-fi eu já consigo pôr o celular ali só que fica atrasando então deixa eu pegar esse cabinho aqui ó véio mas ele é origem original meu irmão esse bagulho aqui ó é véio mas é original pode ver que o brau fica aí às vezes ele fica de lado tadinho e nem é lembrado eu sei que se você pita tá querendo pitar filho você pode colar aí no teatro eu salvo você no brau tô tentando parar ó então a conectei vamos ver é que fica blip blip ó a moto g então deixa eu tentar ó ó ó vai reconhecer ah meu irmão aí vai virar o setup do estúdio play são mais top do berlândia ao vivo stream labs eu não tô nem com nada eu queria aumentar melhorar o áudio pros labs e aí